A gente vai começar já fazendo um balanço, um gingado, já com música, porque se começar agora o que eu vou fazer é bem intuitivo, aí depois eu faço parando sem a música, tá ok? Vamos começar, já tem bastante gente, cheiro e vamos começar. Pera aí que meu DJ Gustavo tá aqui me ajudando, certo? Quem quiser mandar um cheiro aí pra ele. Vamos começar balançando pra direita. 5, 6, 7, 4, vamos balançando, balançando, vai balançando, logo de contra a frente, vai pra trás. Centralizou. Vamos fazer um balanço, imagina aqui que tá com um pop de vermelho, um samba, certo? Pode ser, ah, você vai estar também, não sei, mexe, tô tendo gosto. Vai dando um balancinho, girando. Voltou. Pro outro lado. Isso. Vai soltando os braços, soltando os joelhos. O samba tem um molinho de joelhos, certo? Vai deixando a mandíaca do samba entrar. Agora, vai agonçando, recua. Vamos sugeririnho. Pro outro lado. E aí, tá fácil ou fácil? Hoje eu quero ver se ela é lindo, eu vou contar que eu moro na favela. Oh! Alto aí, DJ. Ok, então foi só pra saltar mais o nosso corpo, relaxando, escutando. Agora vamos fazer outra música, né? Pra ver como é que tá, assim, foi. Sucesso é só com essa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Avança. Recomula. Nossa, o ririnho. Do outro lado. Solta o couro. Puxa. Pra frente. Balança. 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 Show! Balançou. E aí, como é que tá? Tá tudo certo? Vamos passar pra frente, certo? A gente fez um... Tava só balançando por enquanto, sentindo a música, saltando o corpo. Agora, no lugar de ir pra frente e pra trás balançando, a gente vai fazendo um S, certo? O que que é um S? Um S é um caminhar da frente ou atrás. Sendo que aí tem um charme a mais. Não é só caminhar pra frente comum. É caminhar com mais cruzado. Vou mostrar pra vocês. Cruzou, 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 cruzou. É como se fosse a Gisele piti de estilão, certo? Só que não é toda a elegância como ela faz, não. É como se ela tivesse bebido uns gorozinhos, tá ok? É como a liga do samba. Então, a gente vai fazer um, dois, três, quatro. Vamos fazer com mil. Tá dando certo aí? De novo. Vai começar com a direita. Cruzou. Dois, três, quatro. Certo? Agora a gente vai fazer a mesma coisa pra trás. Pra testar também. Pra trás, a gente vai pensar mais como se fosse o mestre de sala. É cruzado também. E um, dois, três, quatro. Certo? Eita, eu me bati aqui na parede. Calpulei tudo errado. Vamos fazer aqui de novo, certo? Pensa na Gisele. Gisele, Gisele, Gisele. E parou. Agora pra trás. E um, dois, três, quatro. Tá ok? Vamos testar isso aí na música pra gente ir se soltando. Vamos DJ. Começar já fazendo essa, certo? Porque essa caminhada é cruzada. A gente vai estar com a perna direita, tá? Um, dois, três, sete, um, dois, três, quatro. Na trás. Um, dois, três, quatro. Balança. 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 Prepara o quadro. Cinco, seis, sete. Colo aqui. Dois, três, quatro. Na trás. Um, dois, três, quatro. Balança. Cinco, vai pra frente. Três, sete. Colo aqui. Dois, dois, três, quatro. E atrás. Um, dois, três, quatro. Balança. Pra trás. Cinco, seis, sete. Colo aqui. Um, dois, três, quatro. Balança. Cinco, seis, sete. Colo aqui. S, 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 S. Balançou. E. Atrás. Agora. Cinco, seis, sete. Colo aqui. Dois, três, quatro. Balança. Balança. Para com a frente ao S. Cinco, seis, sete. Colo aqui. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Balança. Agora. Vamos ficar aqui. E voltando. Fazendo mais um pouquinho. Certo? Sem balanços. Isso. Espera aí. Vamos. De novo. Cinco, seis, sete. Colo aqui. Dois, três, quatro. E. Dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. E. Balança. Show. Ah, obrigada, Sibelia. Tá dando tudo certo, gente? Diz se tá rápido, se tá lento. Me dá um feedback. Tá ok? Agora. A gente já fez o balanço. Fez o balanço girando. Fez o balanço deslocando. Saudades também de todos. A hashtag. Não esquece de colocar a hashtag bailando sem parar. Certo? A gente vai mudar o nosso S. Vamos colocar um charme, certo? No lugar de fazer só quatro deslocamentos à frente, no final e no quatro, a gente vai fazer uma ponta. Vai ser um, dois, três, ponta. Essa ponta o que é? Como é que eu faço essa ponta? Eu coloco minha perna lá como se eu estivesse verificando a temperatura da piscina. Opa, tá gelada. Eu vou voltar pra fazer essa atrás, certo? Então vai ser assim. Um, dois, três. Tá gelada. E um, dois, três, quatro. Certo? Você desistiu. Ou achou gelado, achou quente e voltou. Tá ok? Vamos comigo. Direita livre. Sete. Foi. E um, dois, três. Tá gelada. E um, dois, três, quatro. Deu tudo certo pra fazer aí? Fazer a ponta e voltar? Vamos fazer de novo, certo? Agora vai dar certo. Um, dois, três. Tá gelada. E um, dois, três. E balançou. Balanço, balanço. Deu pra entender essa ponta aí? Vou tomar água aqui, certo? Pra me refrescar. A água de bebê é bom tá gelada, né? Mais ou menos. Então já dá pra fazer na música com essa ponta. Música devagar ou rápido? Música devagar. Primeiro devagar. Depois a gente coloca um mais rapidinho pra desafiar, certo? Vamos começar já fazendo essa, ok? Música devagar. Lá de ir. Um, dois, três. Balançou. Prepara o paladinho de novo. Cinco, seis, sete. Vou. E um, dois, três. Ponta. Um, dois, três. Balança. Cinco, seis, sete. Vou. Um, dois, três. Ponta. Um, dois, três. E balança. Cinco, seis, sete. Vou. E um, dois, três. Ponta. Um, dois, três. E balança. Vou fazer um pouquinho mais curtinho pra vocês verem melhor a minha ponta, certo? Cinco, seis, sete. Vou. Um, dois, três. Ponta. Um, dois, três. E balança. Tá dando tudo certo? Então, de novo. Cinco, seis, sete. Vou. Um, dois, três. Ponta. Um, dois, três. Balança. Vamos fazer o nosso balançinho aqui, não. Tinha o próximo lado. Prepara que eu vou pedir o S na palma, sem a ponta. Só o S. Cinco, seis, sete. Vou. Um, dois, três. Balança. 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 Prepara que agora o S na prática. Cinco, seis, sete. Vou. Um, dois, três, quatro. Balança. Balança. Agora vamos fazer o ponto, certo? Cinco, seis, sete. Vou. Um, dois, três. Ponta. Um, dois, três. Balança. De novo. Cinco, seis, sete. Vou. E um, dois, três. Ponta. Um, dois, três. E balança. Show. E aí, tá tudo ok? Vamos botar em outra música pra testar, certo? Tudo bom, mãe? Ah, esse daí é pouco. Como é que vocês estão? Já estão com calor? Já tá sentindo o cross samba? Já a pouco vão aumentar. Preparo. Preparo. Vamos começar a estar balançando. Cinco, seis, sete. Vou. Esse é a frente e esse é a trás. Preparo. Cinco, seis, sete. Vou. Um, dois, três, quatro. Aqui. Um, dois, três, quatro. Balança. Já a volta. Vai dar a ponta na frente. Preparo. Cinco, seis, sete. Vou. Um, dois, três. Ponta. Um, dois, três. Vai, alança. Vai, vai. Cinco, seis, sete. Vou. Um, dois, três. Faz a ponta lenta. Porque é a música. Volta lenta também. A. E vai dar a musicalidade. Quando a música de somente vai só balançando um pouquinho tão lenta assim. Eu chamo às vezes na aula brincando. A música tá morrendo. Vai junto com ela. Não vai ficar continuando virado num capeta não. A música diminuiu, diminuiu. Fixa que tá com a meira lenta. E aí? Tudo certo com esse? Com a ponta? Não esquece. Eu tô vendo pouco. A hashtag bailando sem parar, viu? A cross samba, eu gostou. A gente sempre fala. Sempre tem o cross samba, porque o samba é alfa. Cansa a pessoa. É, mas é ótimo, certo? Então, não esquece da hashtag bailando sem parar, gente. Vamos agora fazer. A gente fez o S em ir pra frente, ir pra trás normal. Fez o S com um ponto na frente. Agora a gente vai fazer o S que eu chamo de S pulsado. Todos os S que eu tô mudando aqui é mais o a frente. O S atrás eu vou deixar sempre normal mesmo, andando mais cruzado. Como que é S e S a frente pulsado? Não tem quando a gente tá nas... Pensa que tem um degrau, um espaço que vai colocar o pé e meu que desce assim. Não tem o chão? Faltou o chão? O joelho desce um pouquinho? Pensa que tem outro degrau. Pensa que tem outro degrau, não tem. Dá uma desidinha assim, uma travadinha, uma defesa natural do corpo. A gente vai usar isso, tá certo? Essa defesa do corpo. Então, como é que vai ser? Pão, dois, três, quatro. Como se estivesse sempre caindo, só que controlado, né? Vou mostrar aqui de novo. Um, dois, três, quatro. Essa caída aí tá elegante, não tá não? Então, imagina isso. Não fazia só o primeiro então. Imagina que você tá aí, o chão acabou. Dá uma desidinha. Não vai descer assim com o tronco não. É só a perna, tá ok? Tá dando pra entender? Vamos de novo, vamos mostrar. Então, como é que a gente vai fazer? Começa com a direita. Um, dois, três, quatro. Esse é o nosso S pulsado, certo, gente? Um S mais intermediário. Se você já estiver fazendo de prima melhor ainda, tá se garantindo. Se estiver fazendo, todo mundo consegue. Quer pular, é tipo amarelinha. É coisa de criança, coisa de samba. É muito coisa de criança, é bem divertido, certo? Tem vários passos pulantes, só que o pular do samba não é pra cima. É pra baixo. Certo? Percebe aqui como eu passo sempre pra baixo. Pra baixo, pra baixo, pra baixo. Certo? Certo? Então, vamos testar aqui. Deixar a direita livre. Sete. Foi. E um, dois, três, quatro. De novo. Voltou, voltou. E um, dois, três, quatro. Tá ok? Vou tomar aqui só uma água assim, rapidão. Beba água. Beba água você também, pra não ficar desidratado, certo? A gente tá aqui se metendo. Tão ouvindo ele? Tão não. É mentira. Agora, mais uma vez. Deu a pausa aqui, vamos fazer assim a música. Depois a gente já coloca o músico, certo? Então, um, dois, três, quatro. Ah, um detalhe. Porque às vezes você vê o fazinho. O que a perna de trás faz, né? A da frente flexionou um pouquinho. A de trás, ela é só estético. Ela não... A principal é a que fica o peso, certo? Eu só posso encostar uma pontinha assim no chão. Pra dar um charmezinho maior, tá ok? Então, vamos na música fazer isso daí. Só o S pulsado. Eu chamo esse de S pulsado, certo? Vamos fazer. A música DJ. O meu DJ dormiu. Dormiu, não? Dormiu sim. Pé para. Gira e vamos começar com a perna direita, certo? Cinco, seis, sete, foi. E um, dois, três, quatro. Balança, balança. Vamos voltar. Cinco, seis, sete, foi. Cinco, seis, dois, três, quatro. Ando. Balança. Tô de novo. Cinco, seis, dez, foi. Cinco, dois, três, quatro. Agora, percebeu que eu estou indo fazendo o S pulsado. Vou voltar para o S pulsado. Vou mudar aqui. Eu vou para frente fazendo o S pulsado. Vou voltar fazendo esse normal atrás, certo? Prepara. Prepara. Vou mostrar. Um, dois, três, quatro. Volta, volta, volta. Balança. Certo? Prepara aí. O coração e a perna aqui, que é quase um ar. Eu acho assim, então, vai dar. Cinco, seis, sete, foi. Um, dois, três, quatro. Voltou. Voltou. Balança. Prepara. E ali. Esse aqui é um pontinho, mas me dá para de ar. Certo? Mas, assim, é todo mundo fazendo. Prepara de novo. Cinco, seis, sete, foi. E um, dois, três, quatro. S, 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 balança. Cinco, seis, sete, foi. Um, dois, três, e parou. Show. E aí? A Carolzinha. Show. Gente, fala se a musquite é alta ou baixa. Vai dando aí, dizendo se está tudo ok, certo? Se está dando para escutar a minha voz, que às vezes eu falo um pouco baixo, pode falar aí. Tá ok? É, beber mais um pouquinho de água aqui para respirar. Que no quarto aqui é bem quente. Que a gente deu, bota uma luz para ficar, vocês verem aí direitinho, aí fica mais quente. Quem é que está cansado aí? E aí? Eu não estou dando. Vamos voltar a fazer o cross samba? Vamos. Tá dando tudo certo, né? Então, vamos. A gente vai agora fazer... Juntar tudo, certo? Uma hora vai ser bem dinâmico. Se você trocar, não tem problema. Olha o que eu estou fazendo e copia. Eu vou fazer tudo que a gente fez. O balão, os balões, tirando para um lado, tirando para o outro. Uma hora vai ser o S pulsado. Outra hora vai ser o S com ponta. E outra normal. Vai quitando. Fazendo tudo igual. Eita, pode arrochar. Pois bora. Simbora. Tem a música aqui. Eita. Pera aí. Agora sim. Prepara. Balançando. Primeiro. Cinco. Seis. Sete. Boa. Balança. Balança. Eita, frente. Cinco. Seis. Sete. Boa. Um. Dois. Três. Quatro. Mais. Um. Dois. Três. Quatro. Balança. De novo a mesma coisa. Cinco. Três. Sete. Boa. Um. Dois. Três. Quatro. E um. Dois. Três. Quatro. Balança. Puxa. Puxa e com ponta. Já esqueceu, né? Aí eu vou mostrar aqui de novo. Cinco. Seis. Sete. Boa. Um. Dois. Três. Para de lado. Um. Dois. Três. Balança. De novo. Cinco. Seis. Sete. Boa. Um. Dois. Três. Mais. Sextinho. Um. Dois. Três. Balançou. Agora o pulsar. Esse aí é o mais forte do país. Cinco. Seis. Sete. Boa. Um. Dois. Três. Quatro. Soltou. Balança. Cinco. Seis. Pulsar. Sete. Sete. Pulsar. Dois. Três. Quatro. Você está dormindo. Dorme junto com ela. Está acordando. Balança. Balança. Pulsar. Para frente. Cinco. Seis. Sete. Pulsar. Um. Dois. Três. Quatro. Parou. Só para falar um pouco aqui. Eu te esqueci. Esse pulsado para baixo. Você vai fazer de acordo com suas limitações. Se o seu joelho tem alguma coisa. Só finge que desceu. Faz bem pouquinho. Agora se você pode descer um pouquinho mais. Ou então se você já está cansado. Desce menos ou mais. Certo? Cuida aí também para não exagerar. Vamos seguir. Outra música? Outra música. Outra música para poder a gente testar. Para ver se não consegue só nessa. Espera aí. Cadê? Não está aqui. Vamos ter aqui outra música. Ok? Esse é o Sato Sim. Gostei. Vamos começar balançando. Cinco. Seis. Sete. Dois. Balança. Balança. Esse é o Sato Sim. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dois. Três. Quatro. Voltou. Dois. Três. Quatro. Balança. Mesma coisa. Cinco. Três. Sete. Oito. Dois. Três. Quatro. Voltou. Cinco. Dois. Três. Quatro. Balança. Então, conta. Cinco. Seis. Sete. Oito. Dois. Três. Ponta. Dois. Três. Balança. Ponta de novo. Cinco. Três. Sete. Vou. Dois. Três. Ponta. Um. Dois. Três. Balança. Não se diminuem para a distância. Agora, pulsada. Deita, menino. Prepara. Cinco. Três. Três. Volta. Um. Dois. Três. Quatro. Volta. De novo. Cinco. Três. Sete. Volta. Dois. Três. E parou. Show! E aí, deu tudo certo esse pulsado aí? É divertido? O que vocês acharam? Eu gosto de fazer esse espaço do samba que parece tipo uma brincadeira de criança, uma amarelinha. Eu acho bem divertido. Agora, a gente vai fazer... O balanço, na verdade, é uma base de tudo, né? A gente vai fazer, além do balanço, a base tradicional do samba, certo? Vamos mostrar com as pisadinhas pra vocês como que é, tá ok? Depois, a gente vai juntar tudo. Sobe minha águazinha aqui, pra não derreter. Ah, eu achei! Fazia tempo que eu olho pro lado e eu trouxe uma coisa pra amarrar meu cabelo. Não sabe onde eu tinha botado, vou já no alfabeto. A gente vai fazer a base do samba, certo? Na base do samba, eu dou duas pisadinhas no lugar e uma pisadinha deslocando, certo? Ah, vocês gostaram? Esse eu meio aí é pulsado, que é brincadeira de criança. Hashtag, para não se parar. Gostei, vocês estão botando arrasado. A gente vai fazer assim, ó. A base eu vou começar com a perna direita, eu faço duas pisadinhas no lugar. Um, dois e avanço. Eu vou avançar com a perna que eu comecei pisando. Vou mostrar de novo. Por enquanto, só olho. Pra você ir mentalizando aí como é que faz, pra depois fazer junto comigo, ó. Um, dois e avanço. Certo? Direita à frente. Eu começo com a direita. Um, dois e a direita que vai, certo? Então, é troca, troca e avança. Agora, já pode fazer comigo. Vamos fazer algumas vezes. Simbora. Sete. Foi. E um, dois e avanço. Tá, beleza? Deu tudo certo. De novo, pra garantir. Um, dois e avanço. Deu aqui. Eu vou fazer... Só observa. Pode desmanchar aí suas pernas. Tira as pernas. Vamos fazer um, dois e pra trás, certo? Mantenha o padrão. Eu faço um, dois e avanço. Um, dois e atrás. Um, dois e direita. Um, dois e esquerda. Tá ok? Vamos fazer junto comigo? Beleza? Já viram? Deu pra copiar? Tá mais devagarzinho. Perna direita livre. Vou fazer um pouquinho mais devagar, pra todo mundo pegar. Um, dois e avanço. Um, dois e recuo. Um, dois e direita. Um, dois e esquerda. Um, dois e três. Um, dois e três. Certo? É uma perna de cada vez, certo? Eu vou pisar, pisar e deslocar. Cuidado pra não fazer assim, ó. Só matando a barata. A minha perna pisa normal. Eu não ando assim pra alternando? Deixa eu alternar também. Alternou, alternou e deslocou. Alternou, alternou e deslocou. Tá certo? Agora eu vou aumentar um pouquinho a velocidade. Certo? Um, dois e três. Um, dois e atrás. Um, dois e à frente. Um, dois e atrás. Um, dois e à frente. E parou. Vamos começar do começo, porque às vezes a gente troca as pernas no meio dessa base aqui. Vamos começar com a direita, certo? Então, um, dois e à direita. Um, dois e à esquerda. Um, dois e à direita. Um, dois e três. Já tem um, dois e três. 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 E parou. Parou que aí já começa a ficar perreado, né? De novo. Vou lento. E vou aumentando aí com esse desafio. Dessa vez eu vou optar um desafio maior, mais rápido, certo? Sete. Sete. Foi. E um, dois e três. Um, dois e três. Junto, junto, longo. Junto, junto, longo. Junto, junto, longo. Um, dois e três. Um, dois e três. Um, dois e respira. Um, dois e respira. Um, dois e três. Um, dois e três. Um, dois e três. E parou. Ok? Damas e cavalheiros, a mesma coisa, certo? A base tradicional. Quando for junto, geralmente o cavaleiro começa para trás e a dama à frente, certo? Mas é a mesma coisa. A perna direita do rapaz vai à frente e a esquerda vai à trás. Você pode fazer igual que eu estou fazendo, tá ok? Dá certo também. É o padrão, é igual, tá? Então vamos fazendo a música, certo? Sempre que tiver dúvida assim, pergunta. Usar a mesma perna é do mesmo jeito, tá? Eu prefiro esconder um pouco a frente e a cabeça. Repara. Direita livre. 5, 6, 7, 4. Pisa, pisa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, atrás. 1, 2, atrás. 1, 2, e logo. 1, 2, logo. 5, 2, 1, 2. 5, 2, 1, 2. 5, 2, 1, 2. E parou. Show. Gente. É uma coisa muito importante é que esse 1, 2 é a perna bem juntinha. O 3 é que eu avanço, certo? Porque senão a gente acaba fazendo uma base do forró. Porque todas as duas tem esse 1, 2, 3. Às vezes a gente só conta diferente. Conta 1, 2, 3. 5, 6, 7. Ou então só conta 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? Se a gente não fizer o padrão da perna junta, vai virar uma base do forró, tá ok? Então, capricha para ficar samba, que hoje é samba. Forró também é muito massa, eu gosto muito também. Hoje é o dia do samba. Hoje é o dia do samba. Então, vamos de novo. Vai caprichar nesse junto junto. O 3 é que é o 1. 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3. Sobe o 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E para o outro. Outra música, certo? Vamos fazer mais uma música aqui na base. Daqui a pouco a gente mistura tudo. Fica cross samba de novo. E para o outro. Agora a gente vai fazer aqui uma sequência juntando essa nossa base com o dos s, certo? Vamos começar balançando e fazendo a base. Vamos passo a passo. Vamos fazer primeiro do balanço para a base, tá ok? Então vai ser assim, vou mostrar. A gente vai estar balançando. Eu vou pedir 5. Espera aí que eu perdi a contagem. 5, 6, 7. Foi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. A gente vai estar balançando e vai começar a fazer a base com a direita, tá ok? Vou mostrar de novo. 5, 6, 7. Foi. E 1, 2, 3. 1, 2, 3. Preparou. Balançou. Balanço, balanço. Percebeu? Quando a gente está balançando, eu balanço, balanço. Começo a pisadinha com a direita. 1, 2 e avanço. 1, 2 e recuo. Para balançar, eu não vou mais pisar, fazer a pisadinha. Eu vou direto balançar, tá ok? Eu vou atrás e já balanço. Segura a pisadinha para poder transformar do balanço. Vamos juntos? Balanços, 7. Foi. E 5, 6, 7. Foi. E 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Preparou. E balanço, balanço. De novo. E 5, 6, 7. Foi. E 1, 2, 3. Prepara. 5, 6, 7. Foi. E 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Preparou. E balanço, balanço. Show. Deu para entender melhor a mudança de uma base para a outra? Se você ainda está trocando um pouco, não tem problema não. Vai chegando, se for o primeiro dia é normal. Se você acertasse tudo de primeiro, não ia ter nem graça aprender nada. Vamos de novo. Mais uma vez antes de fazer com a música, certo? Vamos começar balançando. E balanço, balanço. E 5, 6, 7. Foi. E 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Preparou. E balanço, balanço. Já estão preparados para ir na música? Se estiver trocando alguma coisa, você faz cara de variação, faz assim e ficha que está arrasando. Qual é a direita que vai à frente, hein? Vamos fazer. Com a música. Vamos começar balançando. Balanço, balanço. Igual o balanço aí comigo. 5, 6, 7, 4. 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Preparou. E balanço, balanço. Liga que vai fazer a base de ouro. 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Reparem. E balanço. E balanço. Liga que vai fazer a base de ouro, né? 5, 6, 7, 4. E 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Preparou. E balanço, balanço. 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Preparou. E balanço. E balanço. E ovo. 5, 6, 7, 4. 1, 2, 3. E aí, tem a base de ouro. E mais dois, três. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Preparou. Balanço, balanço. Agora é consagrado pra você. Show! E aí, hashtag Bailão Sem Parar. Gostei, gostei dos corações. Muito obrigada pelo apoio. Antes de começar a live, eu tava tendo um linha pra cardíaco. No começo eu também tava, mas depois eu melhorei. E vocês mandam nesses corações aí pra mim, certo? Agora, a gente tá fazendo um balanço. Um balanço e os deslocamentos vão misturar tudo com S, com S pulsado, tá ok? Da base. Vou mostrar como é que vai ser. A gente vai fazer uma base e já vai fazer o S. Pão, pão. Tá ok? Então, vai ser 1, 2, à frente. Daqui eu não faço pisa-pisa. Eu faço S pulsado, tá ok? Vamos juntar tudo. E pra voltar do S pulsado, a gente vai fazer o nosso S atrás, tá ok? Tô lembrando de tudo quando tiver uma amnésia recente. Vamos de novo. Vai ser, vou mostrar. A sequência vai ser assim. 1, 2, 3. Pulsado, pulsado. Voltou, voltou. E balanço, balanço, tá ok? Vamos fazer assim a música e depois a gente bota a música. 7, foi. E 1, 2, 3. Pulsado, pulsado. Voltou, voltou. E balanço, balanço. Show! Vamos com a música. Com a música, com a música. Com a música. O DJ aqui tá dormindo. Eu digo com a música e ele ficou parado. É a música. Solange. Não, casal maluco. Eita, essa música aqui. Gosto muito, viu? Prepara. Vamos com a base. 2, 3, pulsado. E volta a pressa atrás, certo? 5, 6, 7. Vamos. 1, 2, 3. Sapo, pulsado. Voltou, voltou. Balanço, balanço. 5, 4, 6, 7. Ok, peraí. 5, 6, 7. E a gente vai. 1, 2, 3. Sapo, pulsado. Tô, pulo, pulo, balanço. Agora você vai. A gente tá respirado. Sentindo assim. E aí, depois as tensões. A gente vai se achando. 5, 6, 7. 4. 1, 2, 3. Sapo, pulsado. Tô, voltou. Tô, voltou. Balanço. De novo. Agora a gente vai fazer mais. Não precisa estar expulsado. 3, certo? Depois volta atrás. 5, 6, 7. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voltou, voltou. Balanço. Show. Mais uma espagada de novo sucesso. Capricha, arrasa. Que é essa última vez. 5, 6, 7. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voltou. Exatamente. E parou. Gente, já estamos aqui no finalzinho, certo? Quero que vocês continuem botando. Hashtag bailando sem parar. Peraí que eu tenho que respirar um pouco. Fazer um pouquinho com o Stassi. Não, não vou deixar o Stassi roubar a minha cena hoje. Porque ele é muito amostrado, certo? Hoje vai ser só eu. Outro live talvez eu coloque ele. Porque ele já foi todo amostrado do sertanejo. E ele vai só aparecer aqui. Mas não vou deixar ele roubar a minha cena, não. É mentira. E da outra vez eu faço com ele, tá ok? Gente, aí eu quero agradecer demais a presença de todos vocês aqui. Lembrar que a live vai ficar disponível 24 horas. Chame os amigos de vocês, conhecido e parente. Pra poder assistir as outras lives. Segunda-feira vai mudar um pouquinho o calendário. Segunda-feira agora vai ser o Cleiton Diniz. Com o tango, tá ok? Então, foco no tango também é massa. Só apaixonado por todos. Fazer tangos. Só suspeita, viu? Vai ser a live de tango segunda-feira. Nessa semana vai ser diferente. Por causa da Semana Santa. Então vai ficar segunda e quarta. Foca aí no calendário. Qualquer coisa. Dá uma olhada aí de novo. No calendário, tá ok? Segunda-feira, tango. Não esquece. O tango também é muito massa. E o tango e o samba, ó. Tem tudo a ver. Bem pertinho do outro. Ah, tô esquecendo uma coisa. Eu fico pensando aqui em saber o que eu tô esquecendo. Eu quero que vocês postem. Pode ser por foto, pode ser foto de paisagem. Eu quero que vocês escolham uma música de samba. Um samba, um pagode que vocês gostem bastante. Vai escolher. Vai postar no Instagram. E vai botar a hashtag bailando sem parar. Escolha um samba assim bem massa que você é apaixonado, tá ok? E marca a escola. Marca a escola. Marca a gente. Tem que botar uma foto bem bonita. Se for uma foto feia, tem que botar também com uma música bem bonita. Mas tem que ser samba. É uma música de samba. Vai que tá outra música de samba. Ah, tem que ser samba. Então você bate uma foto. Ah, mas eu não quero bater uma foto minha, né? Então bate a foto da paisagem. Ah, mas a paisagem tá muito feia. Então bate a foto no escuro. Não, tem que botar música. O importante é colocar a música. Você coloca uma música de samba. Aí coloca a hashtag bailando sem parar. E marca a escola também. Arroba bailando escola de dança. Que a gente vai postar nos stories. Então, olha lá. Cuida, rapaz. Escolha logo a música. E não esquece. Segunda-feira com o Cleidson, certo? E fica de olho. Porque na programação que a gente já colocou. É segunda com o Cleidson. Quarta, abel com salsa. Aí depois vai ter uma programação nova. Vamos ver o que vai ser diferente. Vamos trazer uma coisa diferente, tá ok? É. Queria agradecer. Eu vou embora. E é isso. E eu acho que eu vou encerrar, certo? Eu não sou muito acostumada com essas coisas. Um beijo pra todos. E até mais. Tchau. Tchau. Encerra.